Mãe branco do mundo, miate Sou teu fã, mano, pode descrever Sou teu fã, mãe branco do mundo Ainda não me matasse esses miúdos Esses niggas se vão gravar porra Ui, ei, ei, ei Porra, vem me dar aquele will que lá tá no prédio Vou te repetir, que lá tá no prédio Me dando grava na mãe nota Me dando uma coisa com nota Com nota, com nota Eu tenho que Pois tudo gravaram, mãe notas Pra encher o meu bolso com notas Dizem que essa vida nos coube Então faço money pra pagar as minhas contas Eu viro motivo de fofoca Falar o meu mal não me importa O mais importante pra mim é saber Que o nome que tá na bolsa em boca Sou meu Nem preocupado porquê Eu sou o mais fraco do mundo Então nem preocupado porquê Tranquilo, é o mais fraco do mundo Nem preocupado porquê Se tem certeza que é meu dano Eu amo a Múnica Então nem preocupado porquê Mete-me dos joelhos pra pedir ao pai Que fique do meu lado E me afasta da morte Batalho muito por isso Não falo com niggas que tanto Nem sei que isso é sorte Eu não conheço a minha história Guardado pelo pai da glória Resolvo tarefa Da escola da vida Pra não dar mal pra matúria E eu Mete a concorrência virada Tipo o traço embaixo da peruca A mesa de esforços corta E tá como o meu pai Fez com a minha quiunga Amigo não troco por miúdas Todos concentram em pau da nuca Vimos deixar embriagados Com dica e mais forte Que chão de de capô Baby Não pisa nos tênis Porque os tênis são originais Eu pus lá com cê nos pés Minha velha pensou que são animais Muito cuidado com estas ameaças Cuidado pra quem você faz Tipo sou amigo da ilha né Meus amigos são marginais Meu frão novo fez o beat reclamar Tá ver como é que o moleque tá fora Peço desculpa se não vou trocar Matei a concorrência homicídio Minhas me ligam de cenário Como não preciso esquecer Só levo o banho e a barra Tipo o que é o presídio Minha voz é tsunami O beat treme Quero entrar na minha pele Tão tipo creme Com cidadã maquiama Só que nos partilhamos Tipo meme Estudo tragado com os manos Resolvo na hora o que era pra depois Canto tipo tão malária Música Do que me picou É dos dreamboys Se viu o nica que ligou E me perguntou por que que mudaste Mano tudo que sou hoje Só consegui porque não apoiaste Ronaldinho gaúcho do trap E minha concorrência me chama crack Eu conheço muitos rabos Só competem com os bancos do taxi Música O estúdio gravaram minhas notas Prestaram meu bolso com notas Dizem que essa vida não descobre Então faço money pra pagarem minhas contas Virei um motivo de fofoca Falar o meu irmão não me importa O mais importante pra mim é saber Saber o meu nome Meu irmão não me preocupa do porquê Eu sou mais fraco do mundo E não me preocupa do porquê Meu irmão não me preocupa do porquê Se tem certeza que muda a ti Vamos munir que não me preocupa do porquê Eu sou mais fraco do mundo Música 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 Música